Bom dia, bom dia, misericórdias renovadas. Hoje é dia de festa por aqui, hoje é aniversário de Samuel, hoje ele faz 30 anos, está fazendo 30 anos. E hoje a gente vai fazer uma comemoração, então eu vou levar vocês conosco. Agora de manhã eu fiz aquele café da manhã pra ele que eu mostrei um pouco pra vocês. Agora a gente vai almoçar, ele foi ali no mercado e aí agora umas 11h30 a gente vai no local onde vai ser o aniversário. Que aí vai fazer o aniversário dele e de um outro amigo, que fez ontem. E aí vai ser bem legal, vai ser na casa de praia da família deles e a gente vai se juntar e comemorar. E gente, o Senhor faz além, além daquilo que a gente pede e pensa, né? Tava aqui pensando que algum tempo atrás eu tava desiludida achando que eu não iria mais casar, né? Que não teria mais jeito pra mim. Que eu tava chegando na idade, que eu tava ficando velha. Então eu passei por várias crises, assim, dentro da minha solteiriça. Eu tive um momento de desespero, de querer alguém a todo custo. Tive um momento dessa desilusão, de achar que não vai, né? Acho que não dá. E tive um momento que finalmente eu entendi que eu podia descansar no Senhor. Que se sim, eu casar seria pra glória dele, se eu não casar seria pra glória dele também. E agora eu tô aqui, graças a Deus, casada, hoje fazendo ali o cafezinho da manhã dele. E agradecendo a Deus, sabe? Pelo cuidado, porque ele é realmente, faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. Faz muito além. Então vale a pena confiar, descansar no Senhor. Esse processo poderia ter sido muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Nesses anos de solteiriça. Mas acabaram não sendo. Só que é bom que a gente aprende também, né? O Senhor vai trabalhando em nosso coração. E por isso hoje, um dos assuntos que eu gosto de conversar com vocês aqui É a respeito de relacionamentos, né? De solteiriça. E então acho que, acho não, né? O Senhor tem um propósito em tudo isso. Ele usa mesmo os nossos pecados, mesmo esses momentos em que a gente age de uma forma errada, de uma forma desesperada. E ele usa isso também pra que a gente possa passar pra outras pessoas. E isso é o cuidado dele, assim, com a vida dos seus. Tô ali só fazendo uma carne. Como vocês sabem, eu faço a comida da semana. Mas, eu acho que eu falei no último vlog que a gente tem feito, nos sábados e domingos, a gente faz umas carnes um pouco diferentes. Hoje a gente tá fazendo, como é que chama? Tulipa, né? Que é a asinha do frango, né? E a gente vai dormir lá amanhã. Esse pessoal também é da nossa igreja. Então, a gente vai dormir nessa casa de praia deles. Então, tá aqui. Tava fazendo a mala pra levar pra gente já ficar lá direto. Ó, ficaram prontas as tulipinhas. Esperando somar pra gente já uns. Tava a gente já está aqui. Tava como se vai fazer, né? Tava lá direto. Tava com pina alas. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau